Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas Em essa loucura, dizer que eu te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que ter fingido, só não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu tempo Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Que honra!